Equipe Maluca, estamos no Jornal da Esporte, o Cirão. Hoje estamos com o cantor gospel Marcos Antônio, o pessoal chama de Negão Abençoado. Para nós é um prazer ter você aqui no nosso site, muito boa noite. Eu gostaria primeiro que você falasse dos seus trabalhos, e também quero que você fale um pouco da sua vida. Olha, eu fico muito grato por este momento, é um momento maravilhoso. Quero parabenizar o Guilherme. Não foi um evento de alto porte, confesso que é um evento que é para também a gente não faltar com o Guilherme, que é uma pessoa esforçada, mas faremos um evento com banda ao vivo aqui na cidade, Macaparana. Creio que o prefeito deve me convidar junto ao Guilherme, algo parecido. Mas estamos felizes, sim, felizes porque pessoas simples, bacanas, que gostam de mim pelo que eu sou, não pelo que eu represento, estão aqui e eu fico muito grato de poder compartilhar com esse sentimento grande da musicalidade. Marcos Antônio, qual é o hino de louvor seu que não pode ficar fora do teu show? Te peço perdão. Esse é, eu sou fã daquela música que fala da minha mãe, né, porque realmente mães é coisa muito boa, eu sou fã muito daquela música. Como era a vida de Marcos Antônio antes, que Marcos Antônio fazia, você vem de família evangélica ou não? Não, não, não. A Marcos Antônio viveu no Egito, hoje está em Jerusalém, né? Eu fui vendedor de cocada, tapioca e ameduim, comi o pão que o diabo amassou, depois comi o diabo que não tinha mais pão, não sei se tem ideia. Então a gente vem trilhando, mas sabendo que aqui na Terra é um passo para fugir da vida e voltar ao nada. O que vale é a simplicidade, o amor. Do jeito que Marcos Antônio canta para 40 mil pessoas, 50 mil, canta também para 4 pessoas. Eu sou um ganhador de almas, eu sou um homem de Deus e tenho levado a mensagem não só aqui em Pernambuco, como em todo o Brasil. Estive agora na Angola, mais de 80 mil pessoas no Estado dos Coqueiros e também na Paraíba, o Brasil todo. E a gente louva a Deus ser entrevistado pela rádio, pela rádio sua, que você faz o programa, como é o nome do programa? Macaparama FM. Ah, aqui é nossa, né? É, nossa. Então ser entrevistado, compartilhar com as pessoas, é isso aí, interagir, a simplicidade rola de uma maneira bem natural e a gente vive exatamente essa simplicidade que exala no coração do povo brasileiro. E com a simplicidade nossa, a gente nos engrandecemos. Engrandece não, a gente é como se diz, fica feliz pelo trabalho que a gente exerce. Eu sou o tipo do cara que gosta de você pelo que você é não, pelo que você representa. Então é dessa forma que a gente dá essa entrevista, compartilhar contigo é muito bom, você ter me ajudado com isso, quero agradecer também todo o pessoal. E como vai ajudar mais ainda, viu? A você que é uma pessoa simples, motinha, alô motinha, sempre que eu vim por aqui vou lembrar de você. Com certeza, eu acredito que sim, porque esse site a gente vai colocar a tua entrevista, também um pouco do show para que o pessoal possa acessar. A gente tem uma média de 35 mil acessos por mês. Olha, que legal, que legal. Temos uma média de mais ou menos quantos países, meu amigo César? 60 países acessando a gente. Nossa, que bacana. A gente tem 4 anos de trabalho, fazendo entrevista com cantores de banda do mundo, como o pessoal fala, a banda é mundana, e também cantores gospel, como o Jets. Claro, claro. Como o Jets, da banda Sonho e Louvor, que já passou por aqui, e outros, entendeu? Isso é o nosso trabalho. Então eu quero te parabenizar pelo que você é, pelo teu trabalho, do qual eu admiro, não só eu, como acho que toda a equipe, nossa. Seu trabalho é um trabalho que vale a pena, são hinos de louvor que retratam a nossa vida, fazem com que a gente procure buscar mais a Deus e amar mais o próximo, porque se a gente amasse mais o próximo, a gente não vê um mundo tão cruel como está vendo hoje, não é isso? É verdade. Eu estou com um novo CD agora, que tem por título Minha Rosa, no início, quando abre a capa de Saron, que é Jesus, é um novo trabalho meu, tenho feito, estou fazendo agora em São Paulo, devo lançar ele no final do ano, mas eu acho que ele vai sair para janeiro, fevereiro, um trabalho muito bonito, que a gente está fazendo com carinho, com todo amor. E acredito no futuro promissor da musicalidade, acredito na simplicidade desse elo que você falou, dessa junção, eu acho que o mundo precisa ter mais amor, mais perdão, sabe? Mais a consciência de respeitar o próximo, e é por aí que a banda toca. É, olha, Marcos Antônio era de que cidade? De que cidade aqui é? Eu sou de São Lourenço da Mata, lá em São Lourenço da Mata, é uma cidade pequena, porém decente, porém ganhei o mundo, né? Não, mas isso não veio ao caso, eu estou perguntando só a sua naturalidade. Quero te agradecer por isso, por você estar aqui conosco, seja bem-vindo à Macaparana, eu acredito que não vai ser aquela multidão de gente que nós esperávamos também, mas são pessoas que estão aí, que podem louvar a Deus, que o que vale não é quantidade, mas sim qualidade. Eu acredito que a qualidade do teu trabalho vale a pena. Tá certo? Então parabéns. Obrigado, meu irmão, obrigado. Fico muito grato pelo carinho, tá? Muito obrigado a todos, fico muito feliz. Estamos aí, para o que der e vier. Pronto, esse site é equipe maluca, não é porque a gente é doido, pela parte, somos meio doidos, né? Ó, ó, a gente somos meio doidos, somos por cinco, hoje só temos dois trabalhando, mas somos compostos por cinco pessoas. Então parabéns para você. Obrigado, obrigado.